Olá pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro vídeo de hoje. Nossos dois temas principais serão a visita do Barroso à China em cooperação com a Suprema Corte Local e o Lula fazendo apologia a um crime gravíssimo. Apenas fiquem e assistam, porque eu vou expor aqui pra vocês o contraste entre a perseguição implacável contra pessoas inocentes e a vista grossa diante de um absurdo como esse. Antes disso, outras matérias. A primeira é sobre inteligência artificial e eleições americanas. Existe esse debate aqui no Brasil, patrocinado principalmente pelo TSE e pelo STF. Tem que controlar, tem que regular o uso de IA, porque senão a extrema-direita vai fazer o uso disso aí pra burlar as eleições esse ano já, 2024, eleições presidenciais em 2026. Pois bem, jornalistas americanos defendem uso de IA na produção de vídeos pra campanha de Joe Biden. Todo mundo já percebeu, principalmente depois do último debate com Donald Trump, que o Joe Biden está com demência avançada. Então, jornalistas da esquerda americana estão sugerindo que a campanha do Joe Biden use inteligência artificial pra maquiar a demência do candidato democrata à reeleição em seu material de campanha. É sempre a mesma coisa, pessoal. Acusos de fazer o que você faz e falam sobre isso abertamente. Tô aqui no aguardo de alguém do TSE comentar isso aí. Brasil é o segundo da América do Sul com mais focos de incêndio em seis meses. Foram 36 mil queimadas identificadas até o momento. Mais uma vez, a mesma lógica. Acusos de fazer o que você faz durante o governo Bolsonaro. Ele era acusado de ser o responsável por essas queimadas, mas agora são as mudanças climáticas. Não tem mistério, tá, pessoal? Eu não vou ser injusto aqui. No governo Bolsonaro eu disse isso e vou dizer agora também. Quanto mais chove, menos queimada. Por quê? Água apaga fogo. Quando fizeram aquela campanha difamatória contra o Bolsonaro e contra o Ricardo Salles, foi logo no primeiro ano de governo Bolsonaro, mês de agosto, época de seca. E aí pegaram dados e compararam com o mês de agosto do ano anterior, governo Michel Temer. E aí o número de queimadas tinha aumentado, não lembro exatamente, vamos supor aqui, 30%, 40%. Só que o ano anterior tinha sido atípico no tocante à chuva, né? Tinha chovido muito mais do que o normal em época de seca, mês de agosto. Então eles usaram um parâmetro em comum pra poder criticar o governo do Jair Bolsonaro. Agora eles não fazem a mesma coisa, mas tá chovendo menos. Choveu menos, tem mais fogo. Tem como você fazer um trabalho preventivo? Deve ter, eu não sou especialista. Agora, outro dia o Tomás Ribeiro Paiva, comandante do exército, tava reclamando que não tem mais helicóptero pra fazer o trabalho de monitoramento da Amazônia. Na época do Bolsonaro não faltava helicóptero, né? Então tá aí. Hipocrisia pura. Não tô vendo nenhum artista, né? O Hulk, o Mark Ruffles, não tô vendo a Greta Thunberg, não tô vendo o Leonardo DiCaprio, é, de Crapulona, não tô vendo os artistas aí brasileiros fazendo música, fazendo clipe, reclamando, nada. Tudo dentro da maior normalidade. PF decide indiciar Bolsonaro nos inquéritos das joias e da vacina. Puro pastiche, né, pessoal? Isso aí, é, a gente conversou sobre a questão da, dos inquéritos que vão abrir, é, depois de examinarem os celulares do Frederico Wassef, ex-advogado Bolsonaro, ontem a gente conversou sobre isso, é pra criar narrativa. Porque você, pra contaminar a imagem de uma pessoa na sociedade, você não precisa necessariamente provar a culpa dela, né? Quando você prova, aí beleza. Agora, mesmo que você não prove, a narrativa já faz, já dá conta do trabalho. Ah, encontraram coisa errada no celular, nos celulares do advogado Bolsonaro. Ih, rapaz, tem coisa errada aí. Agora, tinham os inquéritos e vão indiciar o Jair Bolsonaro. Eita, rapaz, fizeram, a maioria das pessoas nem sabe a diferença entre inquérito e indiciamento, tá? Mas, é, e, inquérito, encontraram coisa ruim lá. Porque indiciaram o cara, ih, rapaz, Bolsonaro vai preso. E aí, são meses e meses de narrativa. Vocês não escutam mais falar, por exemplo, do Cid. Ninguém fala mais do Mauro Cid. A delação dele não ia botar o Bolsonaro na cadeia? Era um tic-tac diário sobre a delação do Mauro Cid? Cadê o Mauro Cid? Sumiu, gente. Por quê? Foram meses de narrativas. E agora, é a mesma coisa. A Polícia Federal, hoje, é comandada pelo André Rodrigues, que é, né, quem você já sabe, já trouxe aqui pra vocês, né, amigo do delegado Caso Adélio, atual diretor de inteligência, que vai ser promovido a adida da Polícia Federal em Londres. É, aquilo ali, tá tudo aparelhado. A Polícia Federal, hoje, a cúpula da Polícia Federal segue a cartilha do regime. E aí, só faltou indiciar pro importunamento de balê, né? Final das contas, não tem nada contra o Bolsonaro, em nenhum dos dois casos. Mas isso não interessa para o regime. Diante das bobagens que o Lula faz e diz, eles precisam queimar o Bolsonaro também pra equalizar a disputa. É uma baixaria completa. Vamos começar a falar do cachaceiro aqui. Lula desdenha de algodão egípcio, né? Ele disse assim, ah, eu achava que era coisa de outro mundo, mas a gente exporta algodão brasileiro pra lá. Pensei que algodão egípcio a gente até comia, né? Outro dia ele comprou roupa de cama de algodão egípcio pra botar na cama dele, pra dormir com a canja, com a cuidadora dele. Agora, eu tô criticando o Lula por comprar lençol de algodão egípcio? Não. Eu tô criticando o Lula por fazê-lo com o meu dinheiro, com o seu dinheiro. Se ele quiser comprar com o dinheiro dele, meu amigo, ele pode comprar a fábrica de algodão egípcio. Aqui ou no Egito, se for o caso. Agora, com o nosso dinheiro, aí depois ele vai lá e desdenha do algodão egípcio. Ah não, o algodão brasileiro é sensacional, a gente exporta algodão pra lá. Então, por que comprou roupa de cama de algodão egípcio? Vai fingir também que foi a primeira vez que teve roupa de cama de algodão egípcio, Lula? Porque isso ainda é novidade aqui no Brasil. Na cadeia, com certeza, não. Ou talvez sim, né? Vai saber, se ele recebia visita íntima, pode ser que rolasse ali um algodão egípcio. Tinha jogo do Corinthians na televisão, até ler ele falou que leu. Mas tá aí. O algodão brasileiro é melhor, não impediu ele de comprar algodão egípcio com o nosso dinheiro, ao invés de gastar o dinheiro dele. Lula relativiza pedofilia no Nordeste. Tem que falar rápido assim, porque senão o algoritmo aqui da plataforma pega a gente e creu, né pessoal? Porque foi o seguinte, ele tava participando de um evento de entrega de casas do Minha Casa Minha Vida e citou um cidadão, não vou nem falar o nome desse cara, até porque é um nome muito bonito de pessoas queridas. É o primeiro nome, né pessoal? Os meus amigos não têm relação com esse cara, não. Mas ele disse, ah, tava conversando com fulano de tal ali, que tá casado há 28 anos, casou com a esposa dele quando ela tinha 12 anos e até hoje é um cidadão apaixonado, recebeu a casa dele hoje, com fulano de tal. Peraí, ele casou com uma menina de 12 anos? Isso tem nome. Está no Código Penal. É pedofilia. E abaixo de 14 anos, pessoal, quem diz isso é a lei, não interessa se tem ou não consentimento. É estupro de vulnerável. Então, o Lula, naquele momento, estava exaltando, romantizando um crime de pedofilia. Repito, não interessa se a família concordava, não interessa se o ato sexual foi consentido ou não pela criança de 12 anos de idade, ela não tem discernimento pra decidir isso com 12 anos. É um crime. E o Lula fala, na maior naturalidade, é a mesma turma que estava até outro dia defendendo o assassinato de bebês de seis meses, na barriga das mães, dizendo que era o quê? Não, foi fruto de estupro. De acordo com a lei, é a mesma coisa que esse vagabundo fez, o esposo dessa mulher, quando ela tinha 12 anos. É a mesma coisa. É lá, eles têm 10 filhos. Quantos desses filhos foram concebidos antes dela completar 14 anos, por exemplo? No mínimo um. No mínimo um. Então nós temos um presidente da república que passa pano pra um crime como esse. A gente conversou aqui na época dessa polêmica, né? Eu tenho uma amiga que nasceu com 22 semanas, numa gestação de 22 semanas. Saúde pra dar e vender uma mãe de família. Então, às 22 semanas, um bebê pode sobreviver fora do útero da mãe. Então é, sim, um assassinato. Mas o Lula não se importa com isso. Não se importa também se a vítima do estupro é uma menor de idade. Agora, nesse caso aqui, ele tá enaltecendo o crime. Foi esse tipo de gente aí que tiraram da cadeia e empurraram ela abaixo do povo pra virar presidente. As pessoas que pegavam no pé do Bolsonaro por ele ter falado, ah, pintou um clima, né? Quando encontrou ali com jovens venezuelanos, no sentido de viu abertura pra conversar com ela sobre um tema específico, né? A fuga da Venezuela para o Brasil, as violências que elas sofreram tanto lá quanto cá, ele falou, pintou um clima, né? Assim no sentido de, ah, elas deram abertura, então vamos aqui, vamos conversar. Vamos extrair a verdade dessas meninas pra mostrar o terror que é a Venezuela e a chegada dessas meninas aqui no Brasil. E aí o Janones inventou toda aquela narrativa, não preciso nem dizer aqui pra vocês que era narrativa, porque a própria gangue do Janones admitiu isso, a gente viu em áudio, né? Dizendo, ah, ele ia lá e distorcia o que o Bolsonaro falava e a gente pegava o vácuo, ia junto. Essa turma que criticou o Bolsonaro por uma expressão retirada de contexto, não critica o Lula por ter feito apologia. Apologia, sim, porque é a romantização de uma relação como essa. É esse o nível, tá? É esse o nível. E, inclusive, aqui traçando um paralelo com o Barroso, que também é um defensor ferrenho dessa questão que passou pelo STF, que legislou a respeito da interrupção de gravidez após 22 semanas. E a gente apontou aqui a contradição, porque a gente não vai discutir aqui antes de 22 semanas, tá, pessoal? A gente vai falar como tá lá na lei. Se o bebê com seis meses já é capaz de sobreviver fora do útero materno, na minha opinião, é um assassinato, tá? O Barroso não vê dessa forma. Ao mesmo tempo, eu defendo a pena mais pesada possível para o criminoso, o agressor sexual, que gerou aquele bebê através da violência sexual. O Barroso é o cara que defende o quê? Segunda chance, ressocialização, saidinha, né? Nem chega a ser uma contradição, porque ele quer a saidinha para o estuprador e também para o bebê. A diferença é que o bebê tem a saidinha dele definitiva, sem vida da barriga da mãe. Enquanto o criminoso, não. Ele sai lá, curte a saidinha dele, vai e volta sempre vivo, né? E esse é o pensamento do Barroso. O cara que comete esse crime, não, a gente vai ressocializar o cara aqui, né? Vamos tirar ele do ambiente da cadeia, desencarceramento em massa, vamos dar um trabalho para esse cara, ele vai se transformar em um cidadão exemplar. A gente sabe que, na realidade, não é isso que acontece, né? Aí o Barroso vai lá e viaja para a China, tá? Vejam a gravidade disso, prestem atenção em cada detalhe. Mês passado, o Tomás de Iberupaiva, comandante do exército, que já foi citado nesse vídeo aqui, tinha uma viagem marcada para um acordo de cooperação também com o exército chinês, que tem uma divisão especializada em monitorar o que eles chamam de inimigos do governo do Partido Comunista Chinês. Então a gente tinha um comandante do exército viajando à China para aprender com os chineses a como perseguir seus inimigos online. Não sou eu que estou dizendo, as matérias disseram isso e o próprio admitiu. Ele foi à China, a viagem estava marcada. A não ser que ele tenha desmarcado, ele foi, a gente não ficou sabendo. De repente ele foi junto com o Barroso agora e a gente não sabe. Esse é o primeiro fato relevante. O comandante do exército indo à China para fazer um intercâmbio com o exército chinês, aliás, perdão, com o exército do Partido Comunista Chinês, da ditadura chinesa, para aprender a perseguir inimigos nas redes sociais, na internet. Porque lá na China, amigo, se o governo quer fazer, faz e ninguém vai se meter. Lei é algo relativo. Aí o Barroso vai e viaja para fazer também um intercâmbio, uma cooperação com a Suprema Corte Chinesa. Presta atenção, o Barroso, o cara que é a favor da saidinha, da progressão de pena, da ressocialização, prisão perpétua? Nem pensar, quem dirá pena de morte? Vamos dar uma olhada aqui em alguns prints? Papel do Supremo Tribunal Popular da China na aprovação de sentenças de morte. Em 30 de março de 2006, o Ministério da Justiça Chinês anunciou que três novos tribunais, especializados em processos criminais e que se reportavam ao Supremo Tribunal Popular e que revisariam certas sentenças de morte emitidas pelos tribunais provinciais, estarão operacionais a partir de 1º de abril, ou seja, 1º de abril de 2006. Anteriormente, esses casos de apelação eram principalmente da responsabilidade dos próprios tribunais provinciais. O Supremo Tribunal Popular, no sistema atual, apenas revisou e tomou a decisão final em alguns casos de condenação à morte, especialmente quando se tratava de crimes econômicos. Pena de morte por crimes econômicos. Tem muita gente que está no governo hoje que, se estivesse na China, a gente sabe qual destino teria tido. Mas delegou esse poder aos tribunais provinciais para outros tipos de casos. O Supremo Tribunal Popular também tem poderes para aprovar a pena de morte em acusações de espionagem. Uma decisão geralmente seguida rapidamente pela execução de pessoa condenada. E agora vem a maior contradição, pessoal. Juízes chineses fazem rara defesa pública, pelo menos, da pena de morte. Diante ali de muito criticismo, muitas críticas do Ocidente. E sabem qual é o foco principal desta matéria e dessa defesa dos juízes chineses, juízes do Supremo Tribunal de lá? Violência infantil, violência contra mulher e violência contra idosos. Pessoas que cometessem esse tipo de violência, incluindo violência sexual contra crianças, de acordo com esses juízes, deveriam receber a pena de morte. E um dos defensores disso é o atual presidente da Suprema Corte Chinesa, que é um político do Partido Comunista Chinês. Vejam bem, vejam bem, eu não estou discordando, não. Eu não estou discordando, eu concordo com o atual presidente da Suprema Corte Chinesa. Concordo com isso, entende-me. Claro que eu concordo, se você comete esse tipo de violência, por mim, vamos adotar aqui no Brasil. Crimes econômicos, concordo também. Também tem muita gente no poder aí que não estaria mais por aqui, não estaria nesse plano. Então eu não estou criticando a Suprema Corte Chinesa neste ponto aqui. O que eu critico é o senhor Luiz Roberto Barroso, que é a favor, que é a favor da interrupção de gravidez, ou seja, defende que o bebê inocente, que nem chegou a respirar fora da barriga da mãe, seja punido com a pena de morte, enquanto o responsável pela violência sexual, esse não. Esse tem que ser acolhido pela sociedade. Na China, Barroso, é diferente. E você está lá, apertando a mão, abraçando os ministros da Suprema Corte Chinesa. Se isso aí não for o ápice do contraditório, eu não sei o que seria. Eles querem beber direto da fonte. Direto de uma ditadura. Impositória. Esse é o cara que diz que defende a democracia. Que derrotou o bolsonarismo. Um humanista. Um defensor da vida. É na mão dessa gente que o Brasil está. Eu trouxe aqui pra vocês o presidente da República, o chefe do Executivo, fazendo apologia ao que vocês viram. Temos aqui o chefe do Judiciário, presidente do STF, fazendo isso. intercâmbio com a Suprema Corte de uma ditadura comunista. Acompanhado ou precedido do comandante do Exército. É inacreditável no que o Brasil foi transformando. É inacreditável. É tão inacreditável que eu não aceito a possibilidade disso não mudar. Porque tudo na vida tem limite, pessoal. Tudo. E não é possível que essa sociedade aqui do Brasil, cedo ou tarde, não se olhe no espelho. Não estou falando de todo mundo, não. Porque uma grande maioria já caiu na real. Mas que a totalidade da população não se olhe no espelho e perceba que nós estamos caminhando em destino a uma parada sombria. Um ponto final sombrio pro Brasil. Um forte abraço e a gente se vê por aí. Um grande parte physicalmente. Um grande parte superior dos Estados Unidos NATO. Devo ser feliz e a gente se vê por aí, Um grande parte final iniciou com oissimo Termeco de um período. Um grande parte especializada. A CIDADE NO BRASIL